Antes de iniciarmos a sessão solene de entrega da medalha enorme de Júlio Alvastor Samuel, gostaríamos de convidar o vereador Marcos Salatino para fazer a entrega de um voto de aplauso ao jovem Pedro Augusto Coelho Germano pelos relevantes serviços prestados na agência administrativa dos Correios de Araçadu. Aplausos Dialogar é descobrir. Quanto mais avançados na descoberta dos outros, tanto mais substituiremos as tensões por laços de paz. Pelo diálogo, aprenderemos a respeitar a pessoa humana, seus valores, sua cultura, sua autonomia legítima, sua autodeterminação. Olhar para além de nós mesmos, a fim de compreender e apoiar o que há de bom nos outros. Contribuir para o desenvolvimento e crescimento justo. Transformar a solidariedade e o diálogo em características permanentes no mundo em que vivemos. A paz é um valor sem fronteiras. Hoje, a Câmara Municipal de Araçaduba deixa suas dependências que vêm até esta comunidade para fazer a entrega da medalha 9 de junho ao Sr. Pastor Samuel de Souza Jr. Ter os relevantes serviços prestados ao município nas áreas religiosas e sociais. E para darmos início a esta sessão solene, convidamos para tomar assento à mesa de honra o excelentíssimo vereador, Ney Chiron, primeiro secretário da Câmara Municipal de Araçaduba, que presidirá a solidariedade desta noite, representando o presidente Antônio de Valdo Costa, da Câmara Municipal de Araçaduba. Convidamos o excelentíssimo doutor Jorge Maru de Neto, prefeito do município de Araçaduba. A Câmara Municipal de Araçaduba é a primeira tenente feminino PM, Adriana Morrego Peruzzi. E por solicitação do presidente desta solidariedade, convidamos a sentar-se na mesa de honra o vereador Luciano Gómez, na validade de autor do projeto que concedeu a honra a ele esta noite. Convidamos os vereadores Mar e Henrique Sabatinho, o vereador Nili Queda, e o vereador autônomo do projeto Luciano Gómez, para receber e conduzir até a mesa de honra desta sessão somente, ele que virá acompanhado de sua esposa, a pastora Denise, o homenageado desta noite, o senhor pastor Samuel de Souza Júnior. A Câmara Municipal de Araçaduba 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 Senhoras e senhores, boa noite Sob a graça e a atenção de Deus Declaro a meta da sessão soberana esta noite Para entrar a nova de hoje ao senhor pastor Samuel Sousa Jr Exigirem neste momento um vídeo produzido pela TV Câmara Que mostra um pouco da história de vida do nosso evangelho E o que de mim, através de muitas testemunhas ouvistes Confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros A vocação ao chamado de Deus e ao serviço do evangelho Nasceu cedo na vida do pastor Samuel de Sousa Jr Filho de pastores, ele nasceu em 1959 em Ribeirão Preto, interior de São Paulo E desde a infância frequentou a igreja seguindo os exemplos dos pais Em 1977 ingressa na Universidade Estadual de Londrina No curso de Engenharia Civil Mas no ano seguinte vai para a Escola Superior de Administração Postal Já formado, ele vem para Arassatuba em 1981 Onde assumiu o comando da região operacional dos Correios Em 1982, une-se pelos laços sagrados do matrimônio A jovem Denise Ragaz de Sousa Desta união nasceram os filhos Larissa, Letícia e Lucas A gente se conheceu, na verdade a gente tinha 11 anos E daí passou um período, ele ia muito para Ribeirão, que eu era de Ribeirão E passou um período, depois com 15 anos eu fui num acampamento de jovens no Paraná Aí a gente se viu no acampamento, aí começamos a nos corresponder E daí depois de dois anos, quando a gente tinha 17 anos, nós começamos a namorar Namoramos 5 anos, entre namoro, noivado, casamento Enxergo ele como um homem de Deus, uma pessoa assim, realmente que é um exemplo Em tudo que ele faz, em tudo que ele fala Ele é um amigo, então assim, tudo que eu tenho para perguntar, dúvidas Sempre eu gosto de dialogar com ele Eu, meu marido, a gente sempre gosta de conversar com ele Porque ele é um verdadeiro homem de Deus mesmo Ele é uma pessoa muito sábia, muito inteligente E eu gosto muito de conversar e ter esse diálogo com ele No começo, ainda quando ele trabalhava no Correio, era bem corrido Porque ele viajava bastante Mas ele sempre foi muito, mesmo assim, ele sempre foi muito presente nas nossas vidas E uma coisa que eu admiro muito no meu pai Que é uma coisa que eu vejo como verdade na vida dele É a integridade e o caráter que ele tem Olha, eu admiro que ele é muito espontâneo, certo? Ele é muito tensioso com a gente Ele não mede esforço para estar com a gente E aqui na igreja, ele é muito dinâmico E ele é um homem muito bom Um homem de muito caráter, como todo mundo já disse E eu posso ver que eu não acho falhas nele Cumprindo o chamado do Senhor Em 1987, inicia cultos semanais em residências de Arasatuba As reuniões eram realizadas na casa dele Inicialmente na rua Paraíso E é um grupo bem pequeno de pessoas No início mesmo E que esse número de pessoas foi aumentando A cada semana que isso passava E dali ele mudou-se para o correio mesmo Lá na Oscar Rodrigues Alves E a casa é a parte superior E a casa foi ficando cheia, cheia, cheia E cada vez mais pessoas chegando ali E aí houve a necessidade Houve, destocou no coração dele inicialmente Nós procuramos um salão Para abrirmos então a comunidade evangélica E numa dedicação plena ao Evangelho Em 1987, o pastor Samuel funda A comunidade evangélica de Arasatuba Um marco na cidade No ano seguinte Ele inicia um trabalho social Com crianças carentes no bairro São José Mão Divina e Ezequiel Barbosa O projeto Semear, que existe até hoje Atende semanalmente cerca de 190 pessoas Com a distribuição semanal de sopa Cestas básicas Alimentos e roupas Então a gente inicia com um louvor Depois a gente tem um teatro Eles vão para a sala de aula Onde é reforçado aquele teatro Eles são ensinados para eles Há uma conduta A importância de Jesus na vida deles E depois eles têm o alimento físico também Então a gente tem visto a transformação Daquelas crianças Atendendo a importância do trabalho ministerial Em 1993, o pastor Samuel Constrói a sede da comunidade evangélica Em Arasatuba No bairro Santana Depois de 14 anos dedicados à profissão Ele entende que chegou o momento De se dedicar integralmente ao Ministério Pastoral E deixa os correios De repente as pessoas diziam Mas como? Um homem com uma carreira tão promissora Com um futuro profissional tão brilhante Com um ganho Envejado por muitos jovens Por muitas pessoas Um cargo Uma função Como que ele pode deixar tudo isso? Dentro do coração dele O que nós víamos Ele tinha um chamado de Deus Eu creio que o coração dele não titubeou O correio fez Como pode acontecer isso? A comunidade evangélica de Arasatuba Ia crescendo E suas pregações Atraiam cada vez mais Um número maior de fiéis O pastor Samuel Sente a necessidade De construir um novo templo Com a ajuda dos quase 2 mil membros Em 2005 É inaugurado um novo espaço Para a comunidade evangélica Com capacidade para 3.500 pessoas sentadas A obra demorou quase 3 anos Para ser concluída Esse salão novo Tem sido um privilégio Uma resposta aos sonhos As orações dele Por muitos e muitos anos Ele sonhava em poder ver Um salão como esse Eu lembro que quando nós mudamos Para o salão anterior Ele parecia como uma criança Que tinha ganho um presente Ele tão feliz que ele estava Nesse outro templo Também da mesma forma Dado a importância de seu trabalho O pastor Samuel também participa Da equipe apostólica do MFI Brasil Comunhão Internacional de Ministros Onde ocupa atualmente a vice-presidência Ele tem se empenhado na pregação No ensino da palavra de Deus Tanto no Brasil como no exterior Hoje, seu ministério se estende A várias cidades A comunidade em que ele pastoreia Se destaca pela postura de integridade Firmeza Comunhão profunda entre os membros E atua fortemente no resgate E recuperação de vidas Quando nos conhecemos Eu estava com a família Totalmente destruída Eu não sabia o que era Ter uma família Vivíamos juntos No mesmo teto Mas não tínhamos Um relacionamento familiar Porque eu bebia muito Como eu disse Cada sentada Era uma garrafa de uísque Fumava demais Cerca de quatro maços De cigarro por dia Às vezes um pouco mais Mais quatro maços de cigarro por dia É o que eu caminhava com eles Nos meus bolsos Até tem uma passagem Que o pastor Samuel Nós nos cruzamos na rua E eu estava fumando E querendo esconder o cigarro Joguei no chão Quase pus fogo no carro É que eu estava de carro E esconder dele Esconder dele A fumaça subindo E eu conversando com ele Como se nada estivesse acontecendo E ele aturou isso tudo Suportou isso tudo As mais variadas manifestações De amor ao Senhor Podem ser vistas Nas atividades desenvolvidas Pela igreja O projeto Como Kids Por exemplo Trabalha com crianças Durante os cultos evangélicos Elas aprendem a palavra Através da música Teatro e artes O King's Kids É direcionado a adolescentes E jovens Que praticam o evangelismo Através da arte E ações sociais Na comunidade evangélica De Arassatuba Há também o coral Da terceira idade Que está sempre distribuindo alegria E levando a música gospel Aos hospitais e entidades da cidade Com diferentes coreografias O Ministério da Dança Um grupo formado Por 21 jovens e adolescentes Envolve toda a comunidade Nas suas apresentações Hoje os jovens da comunidade Têm trabalhado muito Com fama de evangelismo Então assim A gente tem focado muito Tocar essa nação A geração de jovens Aqui da cidade Então todos os trabalhos Hoje realizados na comunidade Focando esse tipo de realização De trazer novos jovens Novas vidas E ele tem apoiado Trazendo novas estratégias Motivando nós jovens A estar realizando Esse tipo de trabalho É por tudo isso Que o pastor Samuel de Souza Júnior É reconhecido mais uma vez Pela Câmara Municipal de Aracatuba Eu queria dizer pra você Pastor Samuel E pastora Denise Como eu disse Ruth pra Noemi Onde vocês forem Eu vou junto Onde vocês repousarem Eu também repousarei O teu povo é o meu povo E o teu Deus é o meu Deus Deus abençoe Sabe Samuel Nós amamos muito a sua vida Nós sabemos do coração Que você tem Pela obra de Deus Pelo amor que você tem Com as pessoas Com os perdidos E o que nós queremos deixar Cada vez mais frisado Forte mesmo Sem nenhum questionamento É que A obra que Deus tem Pra nossa cidade É uma obra grande demais Muito grande E certamente Ele conta com você E conta com a gente também Você sabe o quanto Você significa pra nós Pra mim Pra minha casa A vida do Osmar Das meninas Você sabe Tudo aquilo Que nós vivemos E quanto você Tem andado conosco Nos bons E nos maus momentos Você é muito mais Do que nosso pastor Você é nosso amigo Você é o nosso companheiro A gente pode dizer Que nós temos um braço Humano Porque o de Jesus Sempre está sobre nós Mas nós temos um braço humano Onde nós podemos apoiar Samuel Eu realmente Quer dizer que é um privilégio Que é um privilégio muito grande Poder estar trabalhando ao seu lado É uma honra É mais do que um privilégio É uma honra muito grande Poder estar junto com você Poder desfrutar da tua amizade Do teu amor Do teu cuidado Poder ter um relacionamento próximo Como família também E eu queria realmente dizer Que você é um homem muito especial Conheço o teu coração Eu sei que Arasatuba já é a tua cidade hoje E eu sei que o quanto você ama essa cidade O quanto você ama as vidas Como você tem se dedicado O meu desejo é que você possa continuar se dedicando Ainda mais Samuel, então aqui fica o nosso abraço Como família Nós dizemos que você pode contar Você, a Denise e seus filhos Pode contar conosco Para toda e qualquer situação Nós queremos estar juntos Queremos ver Mais amor Crescendo na nossa cidade Deus acrescentando as vidas Nós queremos estar juntos Até pela ausência De um pai natural Eu quero dizer para ele Que ele é um pai espiritual E de forma direta Eu tenho muito a agradecer a ele Principalmente pela integridade Por tudo que ele tem passado para mim Pelo caráter de Deus Formado na minha vida Quero dizer Estou com um caminhão aqui Para homenageá-lo Dizer que eu amo muito a vida dele Que ele é como um pai Como ele disse para mim mesmo Pai estou Eu te amo muito Você é especial para mim Eu vejo como você tem sido usado Nas mãos de Deus E como essa cidade tem sido abençoada Através do teu ministério Como a gente pode ver A alegria que está no teu coração O amor que você dedica à obra Enfim, eu quero dizer que Você é bem sucedido Porque eu creio De todo o meu coração Que Deus está com você Samuel, eu gosto muito de você Embora ele Às vezes mexe muito com a sogra Mas eu amo muito o Samuel Eu tenho ele como filho Como eu já falei E eu creio que A comunidade aqui É uma referência Para Arasatuba Por causa do caráter do Samuel Pai, eu te amo muito É uma honra você estar recebendo esse título Mas eu queria dizer que Sim, muito maior do que o título É você estar sendo reconhecido Por um verdadeiro homem de Deus Mesmo nessa cidade Eu te amo muito Um beijo Ele, como pastor Por estar recebendo essa homenagem Que duas características Me chamam muito a atenção Nele A primeira É porque Ele é uma pessoa Extremamente marcante Na vida das pessoas Todas as pessoas Que tem um contato com ele Tem uma marca positiva Por ter passado com ele Por ter ficado com ele E a segunda É que eu nunca vi uma pessoa Que apesar das circunstâncias Que nós encontramos Dentro da nossa cidade Acredita tanto No potencial que essa cidade tem E no potencial de cada um Que vive nessa cidade Dentro de Arasatuba De todas as pessoas Que eu já conheci Eu acho que ele é a pessoa ideal Para receber uma homenagem como essa Pai, eu te amo muito Você é um exemplo Para a minha vida Você é um exemplo De pessoa Você é um exemplo De homem de Deus Sabe? É um privilégio Ser tua filha E tudo aquilo Que você tem conquistado É mais do que merecido Porque você é um homem de Deus Você é um homem de caráter De integridade E com certeza Parabéns por essa gratificação Parabéns por tudo aquilo Que você tem conquistado Bom pai Eu sei que essa data É muito importante para você Porque Isso não é só apenas natural Não é só um reconhecimento natural Mas é Deus também Reconhecendo a obra Que você tem feito Ele está usando a sua vida E ele vai usar muito mais Eu agradeço a Deus Pelo seu carinho Pela minha vida Porque eu pude passar um tempo fora E se não fosse você E a mãe cuidando de mim Eu sei que Eu teria Teria perdido a cabeça lá Mas eu sei que Com você cuidando de mim Dando seus conselhos Eu sei que eu pude permanecer firme E eu reconheço esse homem de Deus Que você é Eu desejo assim Esse título Que ele está recebendo Realmente é um reconhecimento De tudo aquilo que ele é De todo o trabalho Porque ele é uma pessoa Que se dá Ele é uma pessoa que se dá Abdicou de uma profissão Em prol da vocação De abençoar vidas Então ele é um abençoador de vidas Eu te amo Porque realmente Você não é uma pessoa egoísta É uma pessoa que se dá mesmo Em prol Da família Nunca deixou a família Desassistida Sempre tem também Uma palavra para dar Para os filhos Para mim Então ele é um abençoador Um abençoador de vidas E eu te amo E creio que realmente Deus tem muito mais Para você Filho querido Essa é uma data Muito importante Não só para você Mas para todos nós Você é um filho Que desde o teu nascimento Só nos trouxe alegria Que o Senhor continue Te abençoando Honrando Teu ministério Tua vida Nós não cansamos E dar graças a Deus Por aquilo que você é O Senhor te abençoe E te guarde Ele faça resplandecer O seu rosto Sobre a tua vida Ele te guarde De todo o mal Parabéns querido De todo o coração Pastor Samuel De Souza Que privilégio Podermos dirigir a você Algumas palavras Neste momento Homens Recebem Condecorações Recebem Honrarias Recebem Palavras Elogiosas Mas a palavra Que eu mais gostaria De deixar para você Nesta hora Meu querido filho É que você nunca Se esqueça Que você foi Chamado Para algo Tão maravilhoso Tão glorioso Nós o consideramos E a palavra de Deus O considera Embaixador Do reino de Deus Portanto A maior Comenda Que alguém Possa receber Entre os homens Vem do próprio Deus E então Aqui na terra A palavra de Deus Diz a quem honra Honra E nós queremos E nós queremos honrá-lo Neste momento Com estas palavras Que Deus te abençoe E que mais esta Condecoração E esta comenda Que os homens Oferecem E colocam Sobre os teus homens Possam levá-lo A mais Perto Perto do Senhor E encarar Com mais e mais Sinceridade E responsabilidade A grande obra Que Ele tem Através da tua vida Para estes últimos dias Eu te abraço Em nome de Jesus Com muito amor Dedicação E te abençoe Como Pai Para que você Prossiga A fazer A obra Que o Senhor Tem colocado Em tuas mãos Pois por certo Será reconhecido Na glória Pelo nosso Deus E por todas As miríades De anjos Muito obrigado Pelo privilégio E oportunidade De oferecer A você Neste momento Tão oportuno Um grande abraço Em nome de Jesus Amém E Jesus Disse para eles Sigam-me E eu farei Vocês se tornarem Pescadores De homens Crie em mim Ó Deus Crie em mim Ó Deus Coração Puro E renova 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 O Espírito E na palavra RENOVA 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 O Espírito Por motivo de viagem Não pôde ser presente Já que o povo Acabou trazendo Na universidade Na dúvida E as discursas Mas eu tive A alegria Que todos O destino Tem que mais uma vez Me dá essa honra De estar aqui Presidindo uma sessão Em que o meu filhado Já que eu tive a honra De ser otor Em um projeto Que concepiu O título Agora a experiência Com o Samuel Eu chamei de Samuel Para terem meu filhado Que era a minha idade E parece E corinthiano Também Então Nós tínhamos Que era o mundo Defeito Então É bom dia O prefeito Também é Corinthiano Eu quero dizer Que eu não imaginava Naquela oportunidade Um tempo antigo Talvez Tinha sido a sessão Com um óculo de pessoas E o rap Fui quebrado Com certeza Graças a Deus Graças a Deus A igreja cresceu Não só fisicamente Mas a gente Vem Tantas e tantas pessoas Que na época Estavam aqui Através Da sua liderança Entravam Nessa noite Que sabe Esse dia de festa E de muita honra A todos nós Nesse momento Nós convidamos O vereador Luciano Contos Autor do projeto Concedeu a medalha Nova de Júlia O professor Samuel Souza Júlia Para fazer sua saudação Em nome do Legislativo A de Sertubense Senhor presidente Senhor presidente Meio de honra Substituição Presidente da Câmara Nunca Senhor prefeito municipal O doutor Jorge O doutor Jorge O doutor Pedro Muito nos honra Com a sua presença Vereadores Presente Pastor Samuel Nossa Dependente Adriana Representando Nossa Gloriosa Polícia Militar Eu queria Antes de iniciar O discurso Seria em breve Nós temos Programação Eu como cristão Eu sei Que depois Vocês vão comer Da palavra de Deus Eu gostaria De fazer uma menção Especial Aqui A dois vereadores Que são meus amigos Meus irmãos Pessoas que Reforçaram O necessitado Lativo E orações Nós tivemos A honra Para ação latina De segunda-feira Juntamente Com o cabo Claudinho Nós Nos reunimos Pastor Samuel Na noite de sábado E oramos Pedindo a cobertura De Deus Talvez Algumas pessoas Não entendem A responsabilidade Que está sobre nós Homens de Deus Representando Pessoas Representando Cidadãos E fazer também Aqui Um agradecimento A presença Do meu amigo Nosso professor Nosso base Equador Na Câmara Municipal Líder Que Eu vou ter que virar O meu discurso Eu confesso Eu confesso Que eu não vou conseguir Falar o que está aqui Porque É tão gostoso Quando nós chegamos Numa tribuna E hoje E hoje É extensivo Contra consolo Porque quem está em Cristo Ele tem condições De consumar Pastor Samuel Eu gostaria de falar A sua revista E eu disse Do senhor No comecinho Quando uma das irmãs Estava aqui falando Disseram que Houve um alvoroço Na cidade de Arassacuba Quando Houve a notícia De que Ainda Nela Na época Muito conhecida Me permite dizer O Samuel Correio Deixou o cargo Eu posso dizer Que A empresa Correios E telébios Perdeu Mas o povo De Cristo O reino de Deus Vem Vem Por isso O meu carinho Nessa noite É verdadeiro Quando eu Tivei um abraço Eu me acostumei Por ver A receptividade Da sua igreja Se a sua igreja Não recebesse O senhor Com esse calor Que recebeu Eu tinha certeza De que algo Estava diferente Mas foi provado O carinho Que esse povo Tem por o senhor Não somente Porque o senhor É uma pessoa Sem parte Da manhã Dei Que tinha Ali Que olhinho Mas Mas sabe Pastor O trabalho social Seu desenvolvimento Na cidade Demonstra A seriedade Do seu sorriso Demonstra O trabalho Que quando Infelizmente A nossa equipe Não pôde ir Na hora Em que estava Sendo feito O trabalho Social Da igreja Mas a imagem Conseguiu mostrar Algumas coisas Por isso O reconhecimento Do legislativo Ao homem de Deus A uma pessoa séria Tenha certeza Tenha certeza De uma coisa Todos os meus homenageados Eu procuro Perfeito Eu procuro Buscar algo Que engrandeça O nome de Aça Eu posso dizer O Senhor Uma coisa Todas essas pessoas Que estão hoje Aqui São frutos Do seu trabalho Talvez Não tiveram aqui Aceitação Mas tiveram aqui O aconchego O conforto O carinho De que eles mereciam Por isso Aqui estão Os seus filhos E eu gosto De dizer Que a Aça 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 Precisa Se vender Aos pés Do Senhor Eu gostaria De trazer aqui Ao seu prefeito Municipal Doutor Jorge Uma palavra De Deus Do Senhor Todas as vezes Que Vossa Excelência Tiver dificuldades Na sua administração Todas as vezes Que Vossa Excelência Tiver que tomar Decisões Difíceis Caminhos Difíceis Que talvez Vai salgar A nossa vida Que vai tomar Rumos A cidade de Araçacuba E que Vossa Excelência Tem que tomar Eu gostaria De pedir Vossa Excelência Que lá no seu gabinete Tancasse a porta Do seu gabinete Dobrasse o seu joelho E buscasse a direção De Deus Estarei A direção Estarei A direção A direção Eu gostaria De ter a honra Se o Senhor me permitir De voltar um pouquinho atrás E dizer Por somente Por somente dez dias E ali Eu tive o privilégio Eu tive a graça De Deus De colocar Um projeto Que na época Eu quero agradecer Ao vereador Cabo Claudino O livro Iqueda Que na época Fazia parte Que nos nativos Estão até hoje Que aprovaram Um projeto único No Brasil Que chama-se Batistério Municipal Não existe no Brasil Um lugar Onde o povo de Deus Possa se reunir E ser um lugar Nosso A nossa turma O prefeito municipal Assumiu o compromisso Com o povo de Deus E nos dará Esse presente De abatizério municipal Já está lá o dinheiro Já colocado Se falta ele liberar Vamos dobrar o joelho Que a certeza Deve chorar Mas Dizer Que eu apresentei Um projeto Para as coisas Que me permita Denunciar aqui De primeira mão O nome Do batistério municipal Que já elei Não tinha nome Passa-se a chamar Jorge William Paluga Encerra bem, pastor Vamos ver Eu gostaria de dizer A pastora de Sângela Que foi uma forma De nós Homenagerados Esse grande Vão E que Deus conhece Todas as coisas E sabe Todas as coisas Nenhuma folha Cai de mar Se encontrou Pela vontade De Deus Deus abençoe A todos E uma boa noite Nesse ensinante A Câmara Municipal A Câmara Municipal Maria O vereador O vereador O vereador De novo Costa Dunda Presidente Autor De projeto Vereador Luciano Gomes Convidamos O autor De projeto Vereador Luciano Gomes Para fazer A Câmara Municipal A Câmara Municipal A Câmara Municipal O pastor Samuel Souza Júnior Homenageado Nesta noite A Câmara Municipal Cânara Municipal A Câmara Municipal Se você não me engança, se você não me engança. Eu sei que eu vou te dar um dos seus filhos. Você me engança, se você não me engança. Nesse instante, convidamos o vereador Carlos Claudio Aparecido Coelho para fazer uso da palavra. Doutor Presidente, vereador Leite, inclusive para suportar um abraço do nosso Presidente, nós viajamos juntos, foi o atraso do voo, mas ele pediu que eu trouxesse um abraço para o senhor. Doutor Jorge Marulio Neto, prefeito da nossa querida Santuba, gerente Adriano, representando aqui a nossa Polícia Militar em nome do nosso jornal cruz. Senhoras e senhores vereadores de Iriqueda, Marcos Salatino, senhores pastores e demais autoridades, Igreja de Deus. Homenageado e pastor do qual me conceda essa honraria dessa noite, vereador Luciano Gomes. Pastor, eu estava ali sentado ouvindo as pessoas falarem de ti, eu que convivo estando próximo de ti, encontrei dificuldade nas palavras, eu então as escrevi e fui buscá-las também em texto da própria palavra. É um texto pequeno, mas de coração. Antes, santificai a Cristo como o Senhor em vossos corações. Estáis sempre preparados para responder com mansisão e temor a todo aquele que vos pedira a razão da esperança que há em vós. São trechos da primeira carta de Pedro, 3, 15. Assim determina as Escrituras Sagradas, que devem ser o instintivo de vida daquele que se propõe a seguir os passos do Senhor Jesus Cristo. Submissão e santidade ao Senhor, manso e pronto para testemunhar a verdade saudífica em todas as oportunidades que lhe trazendo. Não obstante ser esta ordem a todos os herentes de Cristo, tem o Senhor Deus escolhido e nomeado homem, a quem confia as riquezas do seu tesouro, a saber, as almas daqueles que herdarão a vida eterna. Quem ele, o Senhor, chama de povo meu, propriedade exclusiva, sacerdócio real, nação santa, minha igreja e rebanho de Deus. A esses homens que abraçaram a excelência do Senhor, Pedro escreve em sua primeira carta, Pedro 5, dizendo Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto eu, que sou também presbíteros com ele, e testemunha das aflições de Cristo, e vai ser pânico da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torno e ganância, mas de boa vontade, não por comunitores que vós foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Igreja, e não é outra razão deste ajuntamento nesta noite, se não de testificar em reconhecimento perante a sociedade, do caminhar fiel, e exemplar daquilo a quem o Senhor colocou na igreja, comunidade evangélica de Aracetúma. Pastor Samuel de Souza Júnior, que nesses anos de ministério, tem demonstrado através de seus firmes caminhar, o que é viver no amor de Deus, fazendo diferença. Quando resgata a vida dos vivos da vida, quando propicia abrigo aos rejeitados, quando estende a mão aos necessitados, quando participa ativamente na construção de uma sociedade equilibrada. Homem, que outrora matinha conectados ao mundo, através das empresas dos correios, busca ainda hoje, numa avidez, entregar correspondência, mais que excelentes cartas, cartas de vida. Fica aqui, meu manifesto de reconhecimento, dessa nossa casa de lei, daquela manutenção de a nossa turma e desse vereador, pelos relevantes serviços prestados a comunidades, ao nosso município, à nossa nação, chamada Aracetúma. Faço minha, nessas horas, a palavra do apóstolo Pedro, já no citado capítulo 5 da primeira carta, na certeza de que assim será. E, quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcescível coroa da glória. Pastor Samuel, sois reconhecidamente merecedor da autora presidida, através do meu amigo Luciano Gomes. Parabéns, e que Deus o abençoe. Eu vou ser breve, vou fazer apenas a minha decisão. Primeiro agradecimento, vou me recordar, ao primeiro dia que eu ouvi. O pastor Gomes foi minha professora, e quando eu entrei aqui, por aquela hora, foi ele que me exigiu. É, ele ouviu duas vezes, e esse ano eu ia me exigir. Mas, foi um momento maravilhoso, e queria dizer, eu digo pra ele, jamais me exigir. Eu queria agradecer, 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 eu queria agradecer. Uma pessoa maravilhosa na minha vida, que é o Paulo, serve a minha família, a sua família, que pela mão deles, é que eu vim aqui, nessas casas de Deus. ao gato e a janete por confiar em mim vocês são super sensacional ao seu janete e a dona Maria porque eles me mostravam que realmente mereceu cuidar e amizade e a dona Maria não sei o que está fazendo mas eu queria dizer que não sei o que está fazendo Não sei Eu adoraria Com esses ex-missões Só que a gente não está fazendo nada E eu saio Nunca mais de nada Ao João Luiz E os ex-missores também da igreja Eu queria agradecer E pelo sincero respeito que tem a minha vida E pelo nosso futuro maravilhoso Muito obrigado de coração Ao Pedro Que foi homenageado hoje Com votos de aplausos Acho que licença em qualquer palavra Sempre que me maravilhoso Ao vereador Luciano Bônus Vereador A sua homenagem é perfeita, maravilhosa E você se torna hoje E esse ciclo para mais direitos em pessoas Parabéns e obrigada Ao vereador E se torna hoje Ele me tirava E lhe dar uma nova vida Novos olhos Novos sentimentos O dia que eu trouxe o seu filhinho aqui Foi a sensação mais forte E essa é a sensação de ser E agradecer a Jesus Por tudo que Ele fez realmente Ter mudado na maneira de pensar Na maneira de falar Absolutamente Jamais, jamais E Por Ele ter ligado A maior glória A maior glória Que Jesus me deu Se chama Pastor Samuel Sabe por que Você se chama Porque o Senhor é diferente O Senhor é perfeito O Senhor é o nome de Deus O Senhor é o que Ele falou O Senhor é o dinheiro Os seus pais O Senhor pega na mão O Senhor conversa O Senhor é a vida O Senhor é o chore Enfim Queria agradecer demais Que o Senhor existiu Porque realmente A maior glória A maior glória A maior glória Realmente É poder se sentar ali E ver Deus Se colocar O nome da palavra E a gente sair daqui Parabéns A gente corrente Após esta soberanidade Aplausos 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 Obrigado. Obrigado. Homenagem dos coordenadores da comunidade evangélica de Erastatura. Obrigado. Obrigado. Minhas obras e meus senhores, não esqueci o pastor, o pastor Samuel de Souza, uma legenda e uma lembrança, um óbvio, uma garganta e um merecedor de todas as homenagens que possam ser feitas, e ainda pouco representa toda a sua grandeza. Não tive o convívio que todos aqui têm com a nossa conversa, mas de longe aprendi de admirar, a lhe querer bem, e não por nenhum interesse pessoal, e muito menos de política, e de política nunca mais conversamos. Eu lhe admiro, porque o que ouço da sua pessoa, daqueles que aqui vêm, daqueles que levam notícias, e querem vencer com muita satisfação, nunca ouvir outra palavra, senão de amor e de gratidão, pelo exército que vêm, daqueles que vêm, daqueles que vêm. O homem de Deus, ele está em qualquer lugar, muitos são os chamados, e poucos os escolhidos. Os escolhidos, os escolhidos, não foi só a sua vontade, foi o tempo de Deus que pôs-se sobre as famílias, e se vá, prédio, faça o bem, ajude os seus semelhantes. Sabe qual é a sua maior característica, por tudo que senti aqui nesta noite, que diga-se que passagem propõe muito o coração, e por tudo a tudo o que eu digo, parece que há um mar que se respira diferente. Amém! Sabe o que aconteceu? É interessante isso para mim. Eu tinha um colega de turma médica, que por sinal é de Ribeirão Preto, e que talvez, você, seu pai ou alguém que saia, é professor da faculdade de ensinar lá, um dos grandes, com a hora de atorventura de cor, do doutor gesto da região, doutor Jardim Novo da Costa. Eu não sei se é um livro que se conhece, mas esse é meu colega de turma, o curso da faculdade. O Jardim, quando a gente encontra uma pessoa, nós temos uma rechinha aqui em cima da cabeça, e se não se gostam, eles encolhem as receitas, vamos ficar na feia, que é melhor isso que a gente quer. Mas quando eles se gostam, sorrirem até aqui, batem as asas e ficam felizes neste encontro. Mas quando a gente tem certeza que, fora de Deus, o seu chamamento, foi pelo amor de Deus, é assim que a cruz é séria mesmo. É sempre na religião, é sempre na vida, é sempre no cidadão. E quando a gente se deseja realizar, ou desejamos fazer alguma coisa, nós nos convidamos, e nós nos vamos em frente. E o que que aconteceu? Não importa que eu conheço em frente. Aquilo é passagem do mesmo. Essa missão interna, ela é permanente, ela não tem fim, ela continua lá. Porque assim o Senhor o desejou. Porque assim Deus quer. Porque assim Cristo lhe chamou. Não que Deus lhe deslize. E como é gostoso o Deus. Não só os amigos, os seus, as suas ovelhas. Mas como é bonito ver a sua família. E se você é meu, você é meu orientador. Eu te amo. Como é gostoso ouvir a palavra, eu te amo. E é porque você ama. Me perdoe você. Você não tem que me chamar de uma excelência, ela é meu início. Que merece, por que não? Mas todos estamos aqui numa família, perdoe sim. Uma família de Deus. Eu quero lhe dizer, pastor. Que você não tem, é o caso de pedido. É de Deus e pedido. Eu quero me transformar um pouco na sua pessoa. Não consegue resistir, resistir, de retornos correntes. Não consegue resistir, resistir a seus pais. Sem estar aqui nesta hora, nesta igreja, nesta imunidade. O que será? O Espírito Santo chegou em você e disse, chega lá agora. Eu acho que foi a sua formação. Aquele amor que você tem ao próximo. Se você não tivesse amor ao próximo, você não iria obedecer o ensinamento de Deus. Só os que amam ao próximo, mas que amam verdadeiramente. Aqueles que praticam a missão do bom samaritano. Aquele que dá de comer no que tem fome. Aquele que dá de beber no que tem sede. Aquele que diminui a dor no que tem semelhante. Que lhe enxuga as feridas. Isso é ser cristão. Isso é querer ganhar um bem no céu. Não é esse título, pastor. Não são essas medalhas, ou essas práticas e práticas que lhe deram. O Senhor é o reino, será o reino de Deus. Será o século, é o reino que você partilha. A essa imunidade é o seu semelhante. O resto é o reino. O resto é o reino. O que gosta de crescer, merece muito mais, mas a gente merece mais. É chegar ao Senhor, na sua volta a Ele. Dizer, meu Deus, ainda que tenha pecado, ainda que tenha sofrido, eu lhe amei. E fui o samaritano. Ele disse, nós todos a vida dele, meu querido presidente de Roma. Passamos que a família era ser samaritano. Não pode ser político, meu caro Marcos Salatino. Aquele que não ama a sua semelhança. Não há de viver bem na política, marrinha, ou cada aplaudir comigo e queda. Aquele que não tem a respeito, ao pequenininho, ao maltrampi, aquele que tem fome, Senhor da Terra. Saber dar as mãos àqueles que sofrem, é uma missão divina. A gente tem que aprender, fazer o bem pelo bem, e o bem nos faz. Cristãos somos todos nós. E o verdadeiro cristão, é aquele que se desce, das vaidades, das saguístas, das gentilas, das malcidades, do ódio, da vaidade, para o santo seu irmão. E dará nós, e tirar o meu chão, e se eu não está. Eu tenho certeza, eu tenho certeza. E hoje, todos nós aqui, essa é a minha missão divina. Eu todos nós aqui, e eu tenho certeza, eu tenho certeza. que eu tenho certeza. Eu queria, eu venho de São Paulo, trabalho um dia inteiro, correio para o que ele, velho, do trânsito, mas eu queria chegar. Sabe por quê? Eu queria chegar, que deve ser o nome dela, essa rua. Deus me pague, pastor Samuel, que estou vendo hoje. o presidente dessa solidariedade, o vereador Amir Jirão, faz questão de me entregar um presente especial. Aplausos. 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 Neste momento, convidamos a vereadora e professora Marília Garcia, representando o Legislativo Aracidense, para fazer a entrega de um arranjo de flores, a esposa de nosso homenageado, a senhora pastora Denise. Aplausos Colocamos a tribuna na exposição do homenageado, astor Samuel e Sousa Júnior, para que o negro faça a luz da palavra. Aplausos Senhor Presidente, três de nomes, Senhor Prefeito Municipal, Dr. Jorge Manolo Neto, Presidente de Leandro, Luciano, vereador Luciano, todos os vereadores que estão, Cabo Coutinho, Mili Queira, Marcos, Salatini, Mali, graças a minha alegria e da nossa honra que recebemos aqui, da nossa casa, e principalmente alguns dos pastores amigos que estão aqui, pastores de diversas cidades, eu quero dizer a nossa honra como igreja, em estar recebendo cada um de vocês, nós temos pastores desde Porto Alegre até Brasília aqui hoje, então nós louvamos a Deus e agradecemos, verdadeiros profetas de Deus nessa nação, tem até pastor de Guaraláx, quero agradecer também todos os meus familiares, meus pais, meu sogro, minha sogra, cunhado, filho, e eu tenho que também saudar os cheiros, eu sempre digo que cheiro é aquele que vocês fingem que gostam por causa da vida, não é verdade? a todos vocês, mas principalmente, vocês que estão aqui, a razão de eu estar aqui, cada um de vocês, igreja querida, amada, povo de Deus, que Deus tem colocado de parte do meu ministério, muito obrigado pela vida de vocês, e muito obrigado a nossos irmãos, a Ele, a honra, a glória, o povo, o domínio, cada um do centro, amém queridos, e a mulher, o nosso Deus. E essa é a segunda grande homenagem que eu recebo aqui no município, a primeira foi quando me foi consentido o título de cidadão para essas vezes, e isso eu quero confessar a cada um de vocês, me traz orgulho, mas também me traz cada vez mais responsabilidade, a um dos vereadores que está aqui presente hoje, eu disse, sabe do senhor, quando eu estava sendo, quando foi votada essa medalha, eu disse, olha, eu não posso dizer que eu não me sinto honrado, que eu não me sinto orgulhoso de receber, seria uma falsa humildade, mas é importante que cada um de vocês, cada um dos senhores, que saque entender uma coisa, neste ano nós como comunidade estamos completando 20 anos na cidade, 20 anos que nós chamamos de paixão e poder, e antes de eu falar algo do meu coração, a cada um de vocês, eu tenho que confessar uma coisa, eu sempre digo isso, eu vim para a La Sassão, vim cair nessa cidade por força, pela casa, vim para ser gerente regional dos correntes, fui transferido para cá, para gerir esse alma, e eu tenho que confessar uma coisa, sabe do senhor, eu não gostava de ela, eu tenho que confessar isso, eu não gostava, lá no começo, eu não trinquei pelo preto, eram as minhas referências, se eu cheguei em La Sassão, e eu falava para minha esposa, cada vez que a gente viajava, esta é a penúltima vez, que nós estamos saindo da La Sassão, e a próxima vai ser a última viagem, nós não voltamos mais, até que há 20 anos atrás, Deus nos moveu, a iniciar nessa casa, a comunidade evangélica, e eu quero confessar para vocês também, como eu conversei, como eu gostava dessa cidade, a partir daquele dia, a minha vida mudou, mas principalmente, a visão que Deus nos deu, ela mudou completamente, e nós passamos a amar de paixão, para estudar, porque não há como, você viver em uma cidade, crê por e pela cidade, sem você amar a cidade, que você ama, e a partir daquele momento, eu passei, a adotar a Sassão, como minha cidade, como se nós temos pastores, aqui de várias cidades, e é interessante, porque as pessoas, tem mania de criticar, a cidade delas morres, é verdade ou não? Cada um tem mania de criticar, diz que a sua cidade é pior, que a cidade é mais difícil, que falta emprego, que não conhece, o povo que está lá, mas eu quero dizer uma coisa, de uma mania, que nós temos como igreja, e nós fazemos isso todos os dias, nós temos a mania de orar, de crer, de profetizar, de abençoar, e dizer, a nossa curva vai mudar, vai ser diferente, vai ser próspera, e o povo que vai resgatar essa cidade, completamente, para o seu poder, e para a sua glória, e para o seu nome, Jesus. Há uma certeza, no nosso coração, a todos os vereadores, que estão aqui, o senhor prefeito, a representante, a presença militar, nós temos uma convicção, no nosso coração, Arassatuba, vai mudar, quantos de vocês, creem que Arassatuba, vai mudar? Arassatuba, vai ser uma cidade, que vai ser referência, não apenas, nessa região, mas Arassatuba, será referência, nesse país, como uma cidade próspera, que dá oportunidade, de emprego, como uma cidade, abençoada, e por que Arassatuba, vai mudar? Porque Deus, tem as suas mãos, e quer abençoar, a nossa cidade, esse é o nosso desejo, e é por isso, que é importante entender, sabe o senhor prefeito, quando nós, olhamos para a nossa cidade, assim como a pergunta, qual é o papel da igreja? Qual é o nosso papel, como povo de Deus, e qual é o papel, de um pastor, nessa cidade? E eu quero dizer, uma coisa para o senhor, sem dúvida nenhuma, cada poder, tem o seu papel, o executivo, tem o seu papel, o legislativo, tem o seu papel, o judiciário, tem o seu papel, e nós honramos, e honraremos, sempre, cada um, dos poderes, da nossa cidade, porque a Bíblia, nos incentiva, e nos manda, orar, por vocês, e é por isso, que nós honramos, todos os dias, por vocês, mas nós precisamos, entender o que é isso, tem males, que o homem, não pode, orar, tem mazelas, que o homem, não pode, resolver, tem problema, que por mais, poder que o homem, tenha nas suas mãos, ele nunca, vai conseguir, resolver, e por mais, recursos, por mais, sabedoria, por mais, força que tenha, todo o poder, sempre é limitado, e os senhores, sabem disso, todo o poder, sempre tem limites, e aí, começa, o papel, de um povo, profético, numa cidade, aí, começa o papel, de um povo, que tem, o Senhor Jesus, no seu coração, eu não estou falando, de uma igreja específica, eu estou falando, de pessoas, que tem, a presença de Deus, no seu coração, e se há, um poder legislativo, se há, um poder executivo, se há, um poder judiciário, há um poder, que está acima, de todos os poderes, é o poder, do Espírito Santo, de Deus, que montam, a igreja do Senhor, a viver, e a caminhar, cada vez mais, e a presença de Deus, Jesus disse, eu edificarei, a minha igreja, e as portas, do inferno, não, prevalecerão, contra ela, e ele não estava, falando de uma igreja, esqueci, e é por isso, que os senhores, todos os senhores, me conhecem, muito bem, o nosso papel, não é fazer política, aliás, quem me procurar, para fazer política, sabe, que perde tempo, o meu papel, não é falar de política, mas o meu papel, é pregar a palavra, da fé, a palavra, da restauração, da transformação, e da mudança de vida, é para isso, que Deus nos chamou, como igreja, e isso vale, para todas as áreas, e eu quero dizer, que vale, para cada um dos senhores, senhor perfeito, se nós queremos, um executivo melhor, um governo melhor, a palavra de Deus, tem que habitar, no coração, de quem governa, opa, nós queremos, agradecer, a presença, que acaba de entrar aqui, o deputado federal, o engenheiro Jorge, de Maria Maria Maluri, e a professora Terezinha, vamos saltar isso, e eu quero dizer uma coisa, queridos políticos, que estão presentes, senhores vereadores, senhor prefeito, senhor deputado federal, eu quero dizer uma coisa, para vocês, vocês, trocando votos, por eles, por muros, por tijolos, por cargos, nem qualquer benefício, como disse, senhor doutor Jorge, nós nunca conversamos, sobre política, não é verdade, nunca, eu quero dizer, que isso não me faz bem, e eu não, e eu não entendo, que em nome da fé, essas coisas, possam acontecer, mas nós precisamos, entender uma coisa, qual é a visão, de Deus, para a nossa cidade, vocês, como governantes, se preocupam, com a infraestrutura, se preocupam, com bem-ventorias, com realizações, com aquilo, que tem que acontecer, na nossa cidade, nós achamos isso, muito válido, mas é muito importante, nós entendermos, que quando Deus, olha para a nossa cidade, que quando Deus, olha para a nossa cidade, Ele não vê prédios, Ele não vê difíceis, Ele não vê ruas, Ele não vê práticas, Deus vê gente, porque Ele se importa, com gente, Ele se preocupa, com gente, e Ele está interessado, em abençoar, as pessoas, que habitam nessa cidade, pastor, a senhora me pergunta, quem tem que ter uma parte, que soube, eu queria dizer, que fico muito encantado, e realizado, com as suas palavras, política e religião, são coisas bem diferentes, mas também, muito próximas, para a opção, eu quero dizer, que nós, políticos, nas nossas ações, também, também praticamos, sempre, de amor, e muitas vezes, não apenas, os atos, mas as palavras, quantas vezes, pastor, eu transformei, tribunas, tribunas, os cérebros, outros homorúpedos, intercomunas, o senhor, é bem-vente, do que os olhos, e é por isso, sabe, queridos, que nós gostamos, do que é de uma coisa, a palavra de Deus, e nós estamos aqui, na casa de Deus, operando, pela fé, e isso envolve, a todos aqueles, que estão investidos, de autoridade, como eu disse, se queremos, um governo melhor, nossos governantes, precisam pautar, o governo, a palavra de Deus, se queremos, um legislativo melhor, as ruínas, precisam ser pautadas, na palavra de Deus, se queremos, um judiciário melhor, os julgamentos, deveriam ser pautados, na santa palavra de Deus, e é por isso, que, eu quero dizer uma coisa, nunca, esperem de mim, e o meu povo, aqui sabe muito bem disso, uma postura política, como pastor, mas esperem sempre, uma postura profética, sobre essa cidade, amém, amém, aqui, aqui não há presunção, alguma, mesmo, alguns, vereadores, que estão aqui, mesmo, o Luciano, sendo, um amigo, de Dona Carta, ele sabe, que nós, nunca vamos usar isso aqui, os outros, vereadores, podem estar tranquilos, porque nós, não fazemos isso, nós, nunca permitimos, e entendemos, que, a postura é pessoal, mas, o nosso chamado, nessa cidade, como igreja, como de Deus, é pregar, a palavra de Deus, e ser profetas, nessa cidade, e é por isso, que, eu gostaria de concluir, eu sei que, se eu ficar falando, vocês me conhecem, não me veem, mas, eu queria falar, sobre algo, que está no livro, de Neemias, eu tenho que terminar, o texto da palavra de Deus, e Neemias, para todos os que estão aqui, é conhecido, como o livro, da lei, do Jesus, o livro, da restauração, e, em Neemias, capítulo 2, o retrato, de uma cidade, era uma cidade, entre muitas, a cidade, estava, completamente, destruída, e, de repente, Deus, olhou, para um homem, profético, e disse, um tempo, é a cidade, e ele, começou a olhar, para aquela cidade, e, havia uma pergunta, no coração, de cada pessoa, e eu sei, que essa pergunta, está no coração, do Senhor, como reconstruir, essa cidade, como restaurar, os seus atalhos, como acreditar, que a nossa cidade, será a melhor cidade, do estado de São Paulo, e pode ser, nós queremos isso, em nome de Jesus, mas, como acreditar, se há tanta violência, se existem, tantas necessidades, prostituição, drogas, gangues, famílias, descritas, e, diante, diante, de um quadro, semelhante, ao que nós, vivemos, nesses dias, algumas pessoas, se levantaram, para azonbar, e, sempre, que a gente, decide, crer, eu sei que o senhor, sabe disso, porque eu estou entrando, a gente, todos os dias, a gente decide, crer, investir numa cidade, muitos, se levantam, para azonbar, para dizer, que não vai acontecer, para dizer, que não vai ser possível, e foi isso, que aconteceu, com aquele homem, e chegaram, e perguntaram, o que é isso, que você faz, vocês, acreditam mesmo, que a cidade, pode ser, reedificada, e a palavra, para eles, foi, não tem gente, mudem a vida, essa cidade, não presta, ela está em ruínas, vocês não percebem, sabe qual foi, a decisão, a força do nome de Deus, sabe qual é, a decisão, da igreja do Senhor, como essa, é a nossa carta, eu não preciso, seguir o protocolo, eu queria, que vocês, estendessem, as mãos para cada, e eu queria, que cada um, dos seus políticos, que está aqui, nessa noite, cada um, dos seus poderes, que está assim, por um momento, e eu queria, que vocês, estendessem, as mãos para ele, e eu queria, não sei se vocês estão, ainda, mas eu tenho que, que vocês fiquem aqui, de novo, hoje eu sou homenageado, então eu não posso, ter que fazer algumas coisas, verdade, fala, Jesus, tudo bem, e o que vocês, tem que, essas artigos de todos, quando ele olha, aquela cidade, quando ele olha, para aquela situação, quando ele olha, para aquelas pessoas, que estavam, sabe qual foi a palavra, e eu queria, que vocês, estendessem as mãos, para cá, agora, e você, para assistir, discípulos, diga, diga, aqui para eles, fala, o nosso Deus, o nosso Deus, nos dará, como eles, o nosso Deus, nós nos disparemos, e reedificaremos, nessa cidade, cada um dos senhores, podem contar, com a nossa oração, todos os dias, e o nosso Deus, dará, com êxito, quando homens e mulheres, tem Deus, no seu coração, eu não estou falando, sobre uma igreja, eu estou falando, sobre a presença, de Deus, no coração, eu não estou falando, sobre esse lugar, eu estou falando, sobre Jesus, que transforma, cada situação, ele está, sobre as nossas vidas, e dirigir as nossas vidas, a tua vida, em Brasília, a sua vida, aqui no executivo, do Dr. Jorge, a vida de cada um dos senhores, vereadores, da senhora Maria, ali no legislativo, naquilo que vocês fazem, nós declaramos, como o povo de Deus, nessa noite, nós nos disparemos, a abençoar, a vida de vocês, todos os dias, e essa cidade, vai crescer, essa cidade, será abençoada, e essa cidade, será transformada, pelo poder, da presença, de Deus, podem tomar, com a nossa disposição, porque essa cidade, vai mudar, em nome de Jesus, as fontes, de violência, de maldade, de prostituição, cairão, para o terra, porque Jesus, aquele que vem, trazer a vida, vai abençoar, a nossa cidade, e eu queria, que vocês, estendessem a resposta, agora, e nós queremos, profetizar, declarar a mão de Deus, sobre a vida de vocês, Senhor Jesus, nós te louvamos, por esse momento, tão precioso, por esse momento, especial, que Jesus, proporciona, os nossos corações, Pai, levantando a tua graça, sobre a vida do Dr. Jorge, abençoa, em todos os seus desafios, da vida entre nós, e o nosso ministro, Pai, que o teu conselho, e a nossa alegria, esteja sobre ele, em todos os dias, que o seu coração, seja guardado, e abençoado, para ti, nós, como povo de Deus, ordenhamos, e pedimos, Pai, que o totaleste, do coração, abençoa, todas as áreas, e me ajuda, por mim, abençoa, que eu te loucine, e me abençoa, e me abençoa, que nos levamos, pela cidade, e nas a trua, e me abençoa, Pai, que queremos, na cor do ministro, sobre a nossa cidade, e declaramos, Pai, as suas mãos, sobre cada um deles, que sejam homens, e mulheres, ou prometidos, com a própria licença, é isso que nós desejamos, em nome de Jesus, Amém. 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 Aplausos. 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 Antes de encerrar essa solidariedade, comigo cuidamos o vereador Luciano Gomes, para que no dia de hoje, que no dia de hoje faz questão de homenagear o membro da área dessa comunidade homogélica pela sua dedicação ao trabalho religioso, o pastor Paulo Sérgio Antávio. Eu gostaria de ter aqui parênteses e dizer na nossa saudade a sua mãe, a minha tia, e a minha tia, e a minha tia, e a minha tia, que hoje mora em inglês. Aplausos 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 Boa noite a todos.